Olá, internautas! Onde estou agora? Eu vim participar do teste Ocólatra. Este filme em breve estará em todos os cinemas nacionais e eu fui convidada para estar participando. Hoje estou aqui fazendo esse teste, eu espero que eu seja aprovada, não sei, com a direção da minha amiga Gigi Maravilha, é uma apresentadora lá da TV Cinec, direção-geral de Rodolfo Estevam, que é o presidente da TV Cinec. E ao meu lado estou aqui com uma pessoa também super maravilhosa, fantástica, uma pessoa assim de nome, muito conhecida aqui em São Miguel Paulista, que ele é filho da minha amiga Gigi Maravilha. Ele é jornalista, ele é assessor de imprensa, depois já já ele vai falar tudo tudo o que ele faz sobre o trabalho dele e sobre a vida dele. E aproveitando também porque não, eu quero homenagear minha amiga e mandar meus parabéns porque ela já está fazendo dois anos de sucesso no seu programa lá na TV Cinec, que é tudo tudo tudo. Gigi, ó, mais uma vez parabéns meu amor, você, sucesso em tudo que você faz porque você é contente, o seu nome já diz Gigi Maravilha, viu? Eu te amo, beijo no seu coração. E agora eu queria saber de você, viu, Bento, Marcelo Bento. Eu estou sabendo que você é uma das personalidades aqui de São Miguel Paulista. Você é assessor de imprensa, você é jornalista, você é presidente desse jornal aqui, como é que chama? Jornal Express Leste. Jornal Express Leste. Estou aqui do lado dessa pessoa linda, iluminada, maravilhosa, sou seu fã, acredito no seu potencial, adoro o seu programa. Você pensa que eu não te assisto? Eu assisto sempre quando eu posso. Gente, eu vou fazer um resumo pra vocês. Eu sou um jornalista aqui da região, tive a oportunidade de entrar nesse meio jornalístico há muitos anos, até por indicação de amigos e hoje está completando cerca de 15 anos que a gente faz o trabalho jornalístico. Hoje eu sou assessor de imprensas do Parque Mócio GT através da ONG ArtPet, que é uma patrocinadora desse filme, na qual minha mãe está produzindo aqui junto com a Steppe Sinek. e também faço um trabalho direcionado na campanha do Adolfo Quintas. Ele é pré-candidato a deputado e a gente está fazendo um trabalho. Estou convidado a esse ano para fazer um trabalho interno, um trabalho de organização. Mas eu gostaria de dizer que a gente está à disposição do seu programa, a gente está à disposição dos nossos jornais, das nossas mídias. Gostaria que você avisasse os seus internautas que esse filme é um dos projetos que nasceu da ONG ArtPet através de um projeto chamado Ecoequilíbrio, que visa atender a necessidade da população, principalmente a mais carente, não só em saúde, mas também em lazer, a preocupação social e também a ecologia. Então, por isso que eles chamam Ecoequilíbrio. Isso aqui é um projeto, é um filho de uma grande família que vai revolucionar muita coisa em São Paulo. Vocês vão acompanhar. E isso aí tem portas abertas para você. E a gente teve uma oportunidade linda de ter a Sônia aqui fazendo um teste. Eu tenho certeza que ela vai passar nesse teste. Não tenho dúvida nenhuma. Que capacidade ela tem de monte. Ela é linda, maravilhosa, inteligente. Então eu tenho certeza que ela vai ser mais uma estrela a brilhar com a gente. Ai, obrigada. Obrigada mesmo. Isso é coisa de amigo, gente. Obrigada por assistir. O seu programa está sempre à disposição de você e da sua equipe. Sempre que quiser aparecer, falar sobre seus projetos, no jornal, é sempre um prazer receber você, tá? No seu programa. Obrigada sim. Agora, no dia de uma pergunta, qual é a emoção de ser filho de uma mulher tão famosa? Gigi Maravilha, que é atriz, jornalista e agora diretora de alento. Como é que está o coraçãozinho? É, eu, de vez em quando eu pego nas entrevistas, eu confesso umas coisas. A gente às vezes brinca com o catacachorro, né? Mas, no final, dá tudo certo. A nossa meta é a mesma. A gente adora ajudar as pessoas. A gente estava envolvido com projetos sociais, culturais. E a gente se dá bem. É muito bacana. É gratificante, sim. Diz que filho de peixe é peixinho, né? Então, eu puxei aí essa veia dela. E é muito bacana. É um prazer muito grande. Eu queria só complementar uma coisa. Por exemplo, as pessoas que quiserem ver um pouquinho do trabalho do Parque Olócio Tietê, a ONG Art Pet, entra no Youtube. Procura lá Pet TV, Parque Olócio Tietê ou Jornal Expresso Leste. Vocês vão encontrar matérias interessantes, principalmente da região, tá? E pra finalizar também, a gente esqueceu um detalhe super importante. Gigi já participou de um ONG também. Está inclusive vindo aqui no teatro, gente. Olha, se você tiver tempo, vem aqui pra assistir. Como é que chama mesmo o filme dela? O Eri Flor, que é uma história linda, linda, linda. É uma história real. É uma história real de uma pessoa, uma criança que era de Minas Gerais e sonhava em vir pra São Paulo e virar um empresário ficar rico e famoso. E ficou. Ficou. Então, quem sabe, um dia você vai conhecer o empresário Elverso Paradares, que é parceiro da TV Cinec e realizou esse filme lindo, na qual minha mãe interpretou a Dona Ana, a mãe do Elverso. Meu amor, eu adoraria ficar com você assim o dia inteiro aqui, mas você sabe que o tempo na televisão é muito curto. Muito obrigada pela entrevista, tá? E apareça lá quando você quiser. Obrigado a você, internauta. Parabéns pelo amor que você tem. Obrigado a todos os internautas, um beijo. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.